E aí galera, tudo bem? Aqui é o ADM Guilherme, desejam um feliz amor para todos. Esse ano vai ser top para os animes e jogos, talvez, não sei, tem parte do mar aí. E de animes, eu vou botar alguns animes aqui na tela, que eu sou Otaku, Gui Otaku, edição do Gui Otaku agora, incrível. Calma, 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 inacreditável, mas eu vou botar alguns animes na tela de cultivações, animes novos que vai ter aí na tela. Só isso, feliz ano novo, 2020 se jogando top, mesmo com o Covid, falei, agora estou fodido, vai ter um ano embaixo do ocidente, é foda. Eu tenho um ano para vocês, se cuidem, haja bem a mão da mão, inacreditável, e só isso. Falou, e esse vai ser o último vídeo do vídeo, gente, vai ficar um tempo, porque eu vou botar outro exame final estudando. Então é isso, tchau.